Era só chegado, tão estranhado Desfilei meu sorriso, espalhei meu chão O velho da rosa, desligada Pra te colorir, te curir, te ver Pai, a primeira casa Reparei meu coração, sabe? Era só chegado, tão estranhado Pois a luta Desfilei meu sorriso E espalhei meu chão O velho da rosa, desligada Pra te colorir, te curir, te ver Tá voltando você pra ficar vivendo A vida que ela tá, assim, do seu jeito E eu sinto ser seu E viver nesse amor E eu sinto ser seu E viver nesse amor Oh, 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 oh Bela Motion發現 E eu sinto ser seu E você pra fajar, se esquecer E eu revezo conquistir E eu sinto ser seu